Era uma vez, uma cebola chamada Cebola Divertida. Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem. Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem, porque ela era uma cebola. Que triste fim e tão bonito. Não, espera, Madame Gazella, ainda não acabou. Entendo, continue. Então ela disse, eu vou procurar no mundo para aprender como se fosse uma cebola. Para ser divertida, ela encontrou um tomate. O tomate disse, use um chapéu divertido. Mas as pessoas ainda choravam. Ela encontrou uma banana que disse, use alguns sapatos divertidos. Mas as pessoas ainda choravam. A cebola divertida estava pronta para desistir quando um abacaxi sussurrou em seu ouvido. O que vocês acham que o abacaxi disse? Use um nariz vermelho divertido. Eu usava uma peruca roxa. Muito bem. Mas o que o abacaxi, na verdade, disse foi, faça alguma coisa divertida. A cebola divertida fez uma coisa divertida e todos riram. Eles riram, me riram, me riram. Enfim. Maravilhosa. A história divertiu todos nós. Os pais vieram buscar as crianças. Eu estive na livraria, Mamãe Pig. Está lotada dos seus livros. O que você quis dizer com 4, 5, 3, 9, 6 e 7? Bom, na verdade... Provavelmente é uma pós-narrativa. Muito moderno. Muito bem, Mamãe Pig. Obrigada. Os pais gostaram do livro da Mamãe Pig. As crianças gostaram do livro da Mamãe Pig. Todos adoram o livro da Mamãe Pig. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A Vovó Pig, Mamãe e o Papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. Pera, George, voltem para a cama. Mas já o Vovó ainda não terminou a historinha, Papai. Eu vou terminar a história. Eu vou descer em um minuto. Tudo bem. Tem um menino, um pé de feijão, um castelo, uma linda princesa, um bravo cavaleiro, uma cozinheira, um mágico e um dragão amedrontador. E também um rei muito faminto. Então todos tiveram um grande jantar e viveram felizes para sempre. E fim. Então eles tiveram uma festa. E todos os amigos vieram. Muito bem. Acho que é melhor eu resolver isso. Papai Pig. Eles estão quase dormindo. Obrigada. Eu vou assumir agora. Termina de contar a historinha, Mamãe. Tudo bem. Diga rapidamente qual era a história. Era uma vez, em tempos antigos, há muito, muito tempo. A mamãe já está lá em cima há muito tempo. Eu consigo ouvir o rompo. Até que enfim, a Peppa e o George dormiram. E eles viveram felizes para sempre. Estamos brincando de boneca e de dinossauro. Vão poder brincar de novo depois que arrumarmos. Mas a bagunça é do George. É mesmo? Então este deve ser um dos lindos vestidos do George. Nham. Bom, acho que é um pouquinho minha também. Pronto. Eu ajudo o George e a mamãe ajuda a Peppa. Apostamos corrida. Meninas contra meninos. Boa ideia. Vamos ver quem arruma primeiro. Um e dois e já. Estamos ganhando. Não estão. Pronto. Oh, o que é isso? Teddy, eu estava te procurando. De pressa. Põe o Teddy na sua cesta, Peppa. Pronto. Agora os livros. Está lindo. O que temos aqui? Dinossauro. Isso mesmo. Um livro de dinossauros. É o livro de dinossauro do George. Este é um tiranossauro rex. Tiranossauro rex. Isso mesmo. Oh, este é um brontossauro. Brontossauro. Sim. E este é um triceratops. Triceratops. Muito bem, George. O George adora dinossauro. Papai, George, vocês pararam de arrumar, vão perder a corrida. Oh, é, é a corrida. Vamos, George, ponha isso na prateleira. Papai, vocês são muito lentos para arrumar. Londres, Paris, Egito. Ah, estou vendo que o Ted Escolinha tem uma vida emocionante. Ah, espero que ele tenha muitos momentos assim. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Ted Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam da espaço. Ah, esse aí é o senhor dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Uou. Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted Escolinha? Digam X. X. Papai. O Ted Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X. X. Ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. A Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Ted junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o senhor dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai. Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do macaco vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Dormam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível senhor Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. Bom dia. Mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Juramos. Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa! Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh, vocês têm que ficar quietas para o papai zebra poder dormir Agora voltem para o seu saco de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só, tem sempre um banquete nas festas do travesseiro e é sempre meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas, em segredo Eu sei onde tem comida, mas não podemos fazer barulho Shhh, Suzy Shhh, Peppa Silêncio A mamãe zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção pessoal, era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adora Boa noite, Peppa Boa noite, George Eu posso ouvir uma história, por favor? Tudo bem Eu vou ler para vocês o livro O Macaco Vermelho Poxa, mas nós ouvimos sempre esse O macaco vermelho toma banho, escova os dentes e vai para a cama Ahn, sim É isso que acontece Nós podemos escolher outra história O tigre azul A aranha verde O pinguim laranja Ah, qual é esse aqui? O maravilhoso mundo do concreto Eu estive procurando por isso Esse livro é seu, papai? É um livro que eu peguei emprestado na biblioteca O que é biblioteca? É onde você pega livros emprestados E quando você termina de ler, você os devolve Mas o papai se esqueceu de levar esse livro de volta Eu já fiquei com este livro por muito tempo Não se preocupe, você pode levá-lo amanhã Mas agora é hora de dormir Ah, não, só depois que o papai lê essa história Mas isso não é uma história, Peppa Por favor, leia, papai Tudo bem O maravilhoso mundo do concreto Concreto é um material de construção composto de areia, água e aditivos químicos Capítulo 1 A areia A Peppa, o George e a mamãe pegaram o sono Está de manhã Peppa e sua família vieram até a biblioteca Uau, que monte de livros Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas Próximo, por favor A dona coelha é bibliotecária Olá, mamãe Pig Está devolvendo esses livros? Sim, dona coelha Ele tem rodas Carro Não é um carro, George Tem pernas É uma mesa Olha, ele tem uma cauda Mesas não têm caudas Também tem uma alça aqui É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo Vou chamá-lo de patas brilhantes Cavalo Cavalo Patas brilhantes Cavalo Patas brilhantes Cavalo Lembrem-se, crianças Tia Dot mandou o presente para os dois Vocês vão ter que dividir Dividir pode ser divertido Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro Ele é o mais novo Cavalo, cavalo O George gostou de brincar com o cavalo George, ele se chama patas brilhantes E não cavalo Agora é a vez da Peppa Eu sou a princesa Peppa Com o meu mágico cavalo Patas brilhantes A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes Opa Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora Sim, mamãe É um pouco íngreme aqui Devem brincar na parte baixa da colina E a maneira mais rápida de descer a colina É cavalgando O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa Eu sou um adulto Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei Onde estão os freios? Papai esperto Usou o lago dos patos para parar É hora de dormir Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora Não fique triste, Peppa A luz elétrica pode fazer sombras E nós podemos fazer bonecos de sombra A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra É um passarinho Escute-o cantar Fio, fio Sou um passarinho Minha vez A Peppa fez uma aranha Meu nome é Senhora Pernas Finas Assustadora O George está fazendo um boneco de sombras O que é isso, George? Dinossauro O George fez um dinossauro É muito assustador Muito bom, George Hora de apagar as luzes Boa noite, Peppa Boa noite, George Boa noite, sombras Boa noite, sombras Sim, nós temos um grande dinossauro Um mentira real Gostariam de conhecê-lo? Sim, por favor Essas são as pegadas Só temos que segui-las Essas pegadas parecem muito reais Você está certo de que não há mais dinossauros vivos, avô coelho? Muito certo, papai Piggy Em cima das pedras Atravessando a ponte Através da caverna Ah, as pegadas pararam Olhem, tem alguns degraus verdes É um grande escorrega É um grande dinossauro Sim, é o meu impressionante, enorme Dino escorrega Isso que é um dinossauro Ele é um brontossauro Na verdade, o nome correto é apatossauro Mas você é um bocado esperto Sim Meus pequenos exploradores Vocês estão prontos para a próxima aventura? Sim, meu coelho Nós temos que encontrar um ovo Um ovo? Mas ovos são pequenos Ele poderia estar em qualquer lugar Deixa comigo Raposas adoram caçar ovos O Fred tem um ótimo sentido do olfato Uau! Mas que ovo! Ele estava pelo mundo para fazer a sua fortuna Assim ele chegou em uma floresta Você gosta da história, George? Dentro da floresta estava uma pequena casa E dentro da casa estava uma tigela de mingau George Pig estava com muita fome Então ele comeu tudo Nham, nham, nham Mas assim que ele terminou O bebê urso entrou e disse Ei, que isso? Você comeu meu mingau mágico George disse Comi O bebê urso disse Ele era mágico Ele vai fazer você ficar muito grande Então George Pig começou a crescer Ele cresceu Ele cresceu Até que ele estava mais alto do que todas as árvores da floresta Enfim Você está com sono, George? Não Nem mesmo um pouquinho, George? Não Tudo bem Vou contar um pouco mais da história O bebê urso disse que havia uma caixa de tesouro de ouro No fim do mundo Mas é muito longe para eu ir Porque eu sou muito pequeno George disse Eu vou carregar você Então George Pig caminhou para o fim do mundo Ele andou e andou e andou Ainda não está com sono? Não Ele caminhou por florestas Através de montanhas, de mares E você ainda não está com sono? Não Ele andou por todo o caminho Para o fim do mundo E achou uma caixa de tesouro de ouro E um grande dragão Sim Um grande dragão verde com pequenas asas e cuspindo fogo Por sorte, ele era um dragão muito amigável Essa é a loja do Sr. Raposo A loja do Sr. Raposo vende de tudo Eu tenho certeza de que vamos achar um dinossauro novo e lindo aqui, George Dinossauro O George não quer um dinossauro novo Olha, George, um dinossauro grande Dinossauro Bom dia! Como posso ajudar você? Queremos o dinossauro da vitrine, por favor Certamente Boa escolha Esse é o Dino Rouge Que ruge, anda e também canta a canção do dinossauro Dino Rouge, Dino Rouge Escutem bem o Dino Rouge Uau! Dino Rouge! Vamos levá-lo O George está brincando com o Dino Rouge no seu jardim Não brinque muito forte com o Dino Rouge, George Ele tem partes que movimentam e podem quebrar O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim O George quer brincar com o Dino Rouge no banho George, se você molhar o Dino Rouge, ele vai parar de funcionar O George não pode brincar com o Dino Rouge no banho É hora de dormir O George levou o Dino Rouge para a cama com ele Uau! George! Puxa vida! O Dino Rouge me acordou! Talvez o Dino Rouge devesse dormir em outro lugar O Dino Rouge O George não pode ficar com o Dino Rouge na sua cama à noite É de manhã Por que o George está assim tão triste? O George não pode brincar com o Dino Rouge no jardim, no banheiro ou na cama Não importa, George O Dino Rouge ainda pode rugir Dino Rouge, Dino... Olá, crianças! Eu sou o Sr. Batata Essa é a Sra. Cenoura Aqui está o Mirtilo E esse aqui é o vegetal favorito de Natal de todo mundo O Brotinho! Mas, para onde o Brotinho foi? Brotinho, onde está você? Ele está perdido Vocês nos ajudam a encontrá-lo, meninos e meninas? Sim! Se vocês o virem, meninos e meninas, gritem Lá está o Brotinho! Lá está o Brotinho! Isso mesmo! Quando vocês o virem, gritem bem assim Ele está ali! Ele está atrás de vocês! Onde? Aí! Ele está atrás de vocês! Eu não consigo vê-lo Eles não são muito bons em procurar, não é? Pô! Aí está você, seu Brotinho levado Eu sou a Cenoura Vada Mágica Olhem, crianças! Eu posso voar! Tem uma corda levantando ela! Eu posso lhe conceder um desejo O que você deseja? Eu desejo ter uma árvore de Natal Seu desejo é uma ordem Agora nós podemos cantar nossa canção de Natal Vocês gostariam de ouvir, meninos e meninas? Sim! Doce Brotinho na árvore de Natal Batatas, cenouras e mirtilo, que legal Todos juntos comemorando um Natal especial E a magia do Natal é mais sensacional Esse é o fim Adeus, crianças e um Feliz Natal Feliz Natal para todos Isso foi um pouco rápido Somos os piratas Vivemos neste mar Procurando ouro e prata E juntos vamos achar O Demi encontrou uma pinha Tesouro! A Peppa achou uma concha Tesouro! Suzy achou um velho pedaço de corda Tesouro! Fred achou uma pedra Tesouro! Eu só vou aproveitar e tirar uma sonequinha O Pedro sempre tira os seus óculos antes de dormir Vamos dar um susto no Pedro Sim! O Demi, a Peppa, a Suzy e o Fred vão dar um susto no Pedro Você estava dormindo Sim, desculpe Você está com sorte Nós somos piratas amigáveis Nós temos um tesouro Isso é bom Vamos colocar o tesouro no baú do tesouro Agora podemos enterrá-lo Sim! E eu vou ficar aqui e proteger o navio pirata Está legal, Pirata Pedro Mas você não caia no sono dessa vez Não vou cair, não Vamos lá! Os piratas estão saindo para enterrar o baú do pirata Pela colina E em volta do pequeno arbusto Nós vamos enterrar aqui Como vamos saber onde nós enterramos? Vamos fazer um mapa do tesouro Pela colina Em volta do pequeno arbusto E a marca com o X é o ponto Esse X marca o ponto, tá, pessoal? O Pedro caiu no sono de novo Eu acordei, eu acordei Pedro, você não usa óculos? Ah Olá A senhora Pony veio buscar o Pedro Quem é que está aí? Sou eu, a mamãe Pedro O Pedro não pode ver muito bem sem seus óculos Onde estão seus óculos? Ah, eu não sei, mamãe Quando os filhos Vocês podem achar alguma coisa para usar aqui A Peppa encontrou uma cartola O Danny encontrou um calção pintado e um bigode adesivo O Pedro encontrou uma roupa de palhaço Quem quer maquiagem? Eu, por favor O que todo mundo quer ser? Eu quero ser um palhaço Mas Peppa, onde está sua roupa de palhaço? Tudo bem Você quer o palhaço, então Eu quero ser o homem forte Tudo bem, Danny Você, então, é o homem forte Eu quero ser a malabarista Mas eu queria fazer isso Tudo bem Você é a malabarista Vovô Eu não tenho trabalho para fazer Você pode ser a mestre de cerimônia, Peppa Você tem o chapéu para isso O que é mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia é o chefe Legal Então eu quero ser, vovô O que eu faço? Você diz Sejam todos bem-vindos ao meu circo Vejam o impossível O incrível As inacreditáveis façanhas de ousadia Sejam bem-vindos ao meu circo Ele tem incríveis castanhas Os convidados da festa de jardim da vovó Pig Olá, pessoal Terão uma surpresa O circo chegou à cidade Senhoras e senhores Bem-vindos ao meu circo Por favor Fiquem com muito medo Da incrível quente gato Olhem para George Richard e Edmund Nos triciclos Era uma vez Uma princesinha que vivia num castelo E era chamada de princesa sonolenta Papai, por que era chamada assim? Depois eu conto A princesinha sonolenta era muito bonita? Sim Ela era muito bonita Ela adorava se olhar no espelho Sou tão bonita Quem mais vivia nesse castelo? Ah, bem... Os outros do castelo eram O príncipe pequeno A mamãe rainha E o papai rei Isso mesmo Todos eles viviam lá também O papai rei era barrigudo? Claro que não Ele era muito bonito Como eu Mas sabem? Lá também tinha um dragão Dinossauro Um dinossauro Um dinossauro Ah, sim, sim Não era um dragão Era um dinossauro Vivia lá fora Um enorme e feroz dinossauro Puxa, o dinossauro até que não era assim tão feroz Não é, papai? Desculpe, George Não, o dinossauro era bonzinho Ele comia muito café Ora, papai Oh, desculpa Imitei o dinossauro Papai, por que a princesa chamava a princesa sonolenta? Eu já vou chegar lá Sabem, o sol se pôs Depois as estrelas e a lua apareceram E todos ficaram com muito sono Mas quem tinha mais sono Era a princesa sonolenta Eu também preciso de sapatos Agora tem que ficar linda Igual a mamãe A Peppa achou a caixa de maquiagem da mamãe Aham Um pouquinho de pó Que lindo Agora um pouco de batom Mas que mamãe bonita Venha, papai Está na hora do nosso trabalho A mamãe está trabalhando no seu computador Olá, Peppa Olá, George O que foi que disse? Peppa, eu só disse olá Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig Ah, sim, é claro Olá, mamãe Olá E este é o papai Pig George E olá para você também, papai Com licença Tenho muito trabalho a fazer Alô? Sim Faça isso, faça aquilo Não, obrigada Adeus Adeus A Peppa está gostando de fingir ser a mamãe Mas o George está um pouco entediado Desculpe, papai Estou acabando Pronto, acabei Vamos, papai Está na hora de você ir trabalhar Tchau para vocês, mamãe e papai Adeus O papai está cavando no jardim Olá, Peppa Olá, George Eu não sou a Peppa Eu sou a mamãe Pig E esse é o papai Pig Olá, Suzy Olá, Peppa Por que você está com essa máscara no rosto? Assim as pessoas não sabem que sou eu Eu estou em um clube secreto Uh, eu posso ser do seu clube secreto? Psss Não é fácil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Que palavra? Flopa do bowl Flopa do bowl? Tá, você está dentro O Danny veio para brincar Olá, Peppa Olá, Suzy O que? Eu estou em um clube secreto E eu também O Pedro, a Candy e a Rebeca estão vindo para brincar Olá Suzy e Peppa estão em um clube secreto Podemos participar do clube secreto? É muito difícil conseguir entrar Você tem que dizer a palavra secreta Shalamacuki Shalamacuki Essa não foi a palavra que eu disse Ela muda o tempo todo Para se manter secreta Ah Nós estamos no clube secreto agora? Estão dentro O que nós fazemos? Nós fazemos coisas secretas e segredo E secretamente vamos em missões secretas Ah, eu não sei do que vocês estão falando Mostrem como se faz uma missão secreta Sim, mostrem Ah, a Peppa pode fazer isso Você tem a máscara, Suzy Tudo bem Minha missão secreta é conseguir biscoitos Vejam isso A Suzy está tentando não ser vista Mamãe, você tem biscoitos para os meus amigos, por favor? É claro Aqui estão Obrigada, mamãe Obrigada, mamãe Obrigada, mamãe